Ei, Vete! Dentre as feridas penetrantes, as por mordedura são as mais comuns da nossa rotina, e foi o caso desse cão resgatado. Lembrando que elas são mais profundas do que extensas e temos que sempre realizar a limpeza por dentro. Então, introduzimos uma sonda ou scalp no orifício para visualizar a sua profundidade e a quantidade de espaço morto presente. Para sua limpeza, realizamos a injeção de solução fisiológica através da sonda em todas as direções, promovendo assim uma boa limpeza da região interna. Obrigado.